Olá, amigos, tudo bom com vocês? Tia Carla continua aqui, eu na minha casa e você na sua casa, ainda é muito importante. Vim apresentar novidades, mas antes dessas novidades, nós vamos fazer aquela rotina, ó, o alquim gel ou lavar as mãos com água e sabão. Ainda é muito importante, toda hora que a gente lembrar, tá bom? Agora que minhas mãos estão limpinhas, vamos descobrir qual é a novidade de hoje, vamos? Com a letra A eu posso escrever o quê? Agulhão, agulha, anel. Com a letra E eu posso escrever o quê? Elecante, escova, espada. Com a letra I eu posso escrever o quê? Ilha, índio, irmão. Com a letra O eu posso escrever o quê? Ovo, orelha, ovelha. Com a letra U eu posso escrever o quê? Unha, uva, urubu. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. U, U, O, I, E, A. Se buscamos juntos palavras com A, com certeza aparecem por aqui e por lá. Se buscamos juntos palavras com E, por todos os lados vão aparecer. U, A, E, I, O, U, U, U E. Há umas letrinhas que são muito especiais Elas são as vogais e gostam de cantar Ha, e, i, i, o, u, elas são as vogais que gostam de cantar Se pensamos juntos palavras com i, com certeza as temos bem perto daqui Se também buscamos palavras com o, vamos ver quem foi que as encontrou Na ilha, um inseto, uma ideia imaginou Pousou-se no objeto e a oceana observou Há umas letrinhas que são muito especiais, elas são as vogais que gostam de cantar Ha, e, i, i, o, u, elas são as vogais que gostam de cantar Se buscamos juntos palavras com o, não vamos precisar de nenhum guru E assim está acabando esta canção com todas as vogais A, e, i, i, o, u, 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 u E aí